Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre uma novidade que acabou de chegar. Trata-se da DM Conta Digital. A DM é uma conta digital simples, gratuita e sem análise de crédito. A conta oferece vários benefícios que podem valer a pena. Além disso, você pode ter um cartão de crédito zero anuidade, de bandeira mais cercada e aceito no mundo todo. Mas, para isso, o cliente precisa ser aprovado na análise de crédito. A DM é uma instituição financeira que nasceu em 2002 como uma administradora de cartões private label, o chamado cartão de loja. Há pouco tempo, a empresa entrou no ramo dos cartões de crédito tradicionais com o lançamento do DM Card Mastercard. E agora está dando mais um passo super importante, lançando sua conta digital. Continua assistindo este vídeo e saiba mais sobre a DM Conta Digital e como ter a sua. Mas, antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado ou quando estiver o vídeo novo no canal. Então, pessoas, está chegando mais uma conta digital que promete entregar vários benefícios aos clientes. A DM nasceu de uma pequena operação de cartões de fidelidade e hoje possui uma completa e integrada estrutura de administração e processamento de operações. Em 18 anos de vida, já emitiu mais de 3,5 milhões de cartões em todo o país para mais de 190 redes e 2.300 lojas. Abrir uma DM Conta é simples, rápido e sem as filas dos bancos. Faça pagamentos pelo celular e tenha todos os serviços financeiros em um só lugar. Com a conta digital, você não tem mensalidade. A gente, a conta é totalmente gratuita, tá bom? Tem também cartões de crédito em breve, tá? VIX também em breve estará disponível na conta. Tem transferências de depósitos, pagamentos e boletos e faturas, recarga de celular, tudo isso e muito mais sem pagar nada, tá bom? Lembrando, gente, que a emissão do cartão de crédito é sujeita à aprovação, tá? Porém, para poder abrir a conta, não há consulta no nome, tá? Ou seja, você pode estar com o nome restrito, pode estar com o nome SPC ou Serasa, né? E você vai conseguir abrir sua conta tranquilamente. Porém, você não vai conseguir cartão de crédito, tá bom, gente? E os principais motivos para você virar um DM Card são os seguintes, tá, gente? Ele tem um aplicativo super leve, não ocupa muito espaço na memória do seu celular. Tem controle financeiro pessoal simples e gratuito na palma da mão. Tem pagamento de contas de forma simples pelo celular. Tem transferências entre contas de DM Card para outros bancos. E tem também recarga de celular direto do aplicativo. A conta é 100% gratuita sem análise de crédito. Pague as contas do seu dia a dia sem taxas. Transfer dinheiro entre contas de DM Conta gratuitamente. E muito em breve estará disponível na conta também empréstimo pessoal, nova fonte de pagamento por Pix, empréstimo emergencial e acesso a todos os cartões DM Card. Muito bom, né, gente? Mas, infelizmente, a conta DM Card não é ilimitada, tá bom? A grande maioria das transações realizadas na sua conta são gratuitas, mas algumas são cobradas, tá bom? Por exemplo, tarifa de manutenção de conta é zero. Transferência entre contas de DM Card também é zero. Transferência para outras contas por TED custa R$3, tá bom? E você tem direito a uma TED gratuita por mês, tá? A partir do segundo você vai pagar R$3, tá bom? Pagamentos é gratuito. E depósito por boleto também tem um custo, tá bom, gente? Custa R$3, tá? Você tem direito a fazer três depósitos por boleto por mês, três depósitos gratuitos, né? A partir do quarto você vai pagar R$3, né, nos boletos excedentes, tá? Limite de depósito. Depósito mínimo é de R$20, e no máximo R$10 mil por transação, tá? Então, infelizmente, a conta não é gratuita, tá, gente? Então, você vai pagar por TED. Mas assim que for liberado o Pix aqui no aplicativo, assim que já tiver o serviço de Pix, na verdade, esse TED aqui não vai importar muito, né? Pra você poder transferir tranquilamente por Pix gratuitamente, né? Um problema aqui, na verdade, então, é o depósito por boleto que tem custo, tá? Então, antes de você abrir a conta, é interessante que você analise aí se vale a pena ou não pra você, né? Ter essa conta aqui, porque ela não é ilimitada e a gratuidade não é ilimitada, beleza? Então, se você tem interesse em conhecer mais essa conta, gente, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link que vai te direcionar direto pro site oficial da DM Conta, tá bom? Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, baixar o aplicativo e abrir sua conta tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.